Música Domingo foi dia de praticar atividade física e refletir sobre a participação feminina na sociedade. 1.500 pessoas estiveram na terceira caminhada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Três edições estão sendo bem sucesso, hoje a gente já está vendo um bom público aqui. É uma organização bem complexa, mas muito boa de ser feita, com pessoas maravilhosas ao nosso lado. Hoje a gente está aqui para fazer o alongamento e o Azumba para agitar o pessoal. Para preparar para a caminhada. O SES São Caetano sempre parceiro de todos os eventos da cidade. O estacionamento do Parque Shopping São Caetano foi o ponto de saída e chegada do percurso, que teve 4 quilômetros. Nós vamos fazer o percurso aqui, um percurso diferente, que nós fazemos outros anos, e se der certo nós vamos fazer todos os anos aqui. Então a gente tem que sempre mudar e mudar para melhor. Eu acho que aqui vai ser uma mudança melhor, com certeza. O prefeito Paulo Pinheiro esteve na caminhada e falou sobre a participação da população no evento. São Caetano sempre foi uma cidade que se preocupou com a área de lazer, na área esportiva, e toda a ação que for para beneficiar a saúde do morador, toda a ação que for para fazer esse entrelaçamento, essa união de pessoas, a população do São Caetano está presente. E você está vendo aqui que essa terceira caminhada tem mais participantes do que a anterior. Eu quero parabenizar todas as mulheres aqui presentes, que o dia foi dia 8, só que nós estamos comemorando aqui no dia 13, mas só que a mulher é comemorada sempre, o mês inteiro, o ano inteiro, e nunca podemos esquecer que são o espelho nosso, que nós temos nossas mães, nossas mulheres. 4 horas da manhã a gente chegou aqui. 4 horas da manhã, foi tudo de bom. Bravo!